Daqui a pouquinho, às 9 da noite, o palco do Natal Iluminado da Avenida Paulista será inaugurado. O repórter Eduardo Marcondes acompanha os últimos preparativos e tem outras informações. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Gabriel. Praticamente tudo pronto por aqui na Avenida Paulista, no palco de Natal, uma estrutura de mais de mil metros quadrados entre as ruas Padre João Manuel e Ministro Rocha Azevedo. De acordo com a SP Tours, responsável pela decoração na cidade, aqui na Avenida Paulista são 80 árvores com cerca de 4 metros de altura e lâmpadas de LED que estarão acesas de hoje até o dia 6 de janeiro, dia de reis. O tema da decoração da Paulista este ano é banda de noéis, com um trio de papais noéis gigantes com 10 metros de altura cada um. Ao contrário dos anos anteriores, desta vez a estrutura montada aqui não está aberta para entrada ao público. É bom lembrar que toda a Praça de Natal vai servir depois de palco para o Réveillon da Paulista, tradicional evento aqui da região. A Praça de Natal da Avenida Paulista integra as ações do Natal Iluminado da cidade. A programação oficial teve início no dia 1º e a grande novidade desta edição vai acontecer nos bairros. Nas 31 subprefeituras da cidade serão montadas praças de Natal, palcos decorados para receber apresentações natalinas e outras atrações temáticas. Outra grande atração é o presépio oficial da cidade, pela primeira vez na sede da Prefeitura. Vale lembrar que a CET vai monitorar o trânsito perto dos principais pontos da cidade que tem decoração de Natal, para evitar os congestionamentos normais nesta época do ano. Aqui, na região da Avenida Paulista, será feita uma alteração nas vagas de estacionamento. De acordo com a CET, na Alameda Santos, entre a Rua da Consolação e a Avenida Brigadeiro, Luiz Antônio, vai ser proibido parar e estacionar no lado par da via também aos domingos, das 7 da manhã às 11 da noite. Normalmente, a proibição no trecho só é válida de segunda a sábado. Quem quiser saber mais detalhes sobre a programação de Natal de São Paulo, pode consultar o site natal.sptours.com.br com diversas informações. Gabriel. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Uma boa noite para você.